Bom, se eu conseguir juntar, vai ter que clavar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, um rosto, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, um, dois. Mais um piso aqui. Acho que tem muito. Enfim, ciclo de toalha, água fria, muita sujeira, um, dois, dois enxagues extras. O que mais? Turbo Wash? Não. Então, iniciar. Acendeu a luz. Enquanto ela pesa, eu vou colocar... Sabão em pó. Acho que deve dar. O amaciante, eu coloco depois. Uma hora e cinquenta e dois. Ela está fazendo um movimento diferente. Então você... Eu vou usar uma periça. Então você tem um movimento diferente. na Obrigado. 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 Eu vou pausar a lavadora e vou ligar o turbo wash. Obrigado. 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 Vamos minha filha, centrifuga que eu tenho que ir embora. O que é que eu tenho que ir embora? Eu tenho que ir embora. 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 Eu tenho que ir embora.